Chama a galopeira que eu quero ver, vai lá Olha aqui Sobre o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei o dançar Foi um baile de Asunción, capitão do Paraguai Onde os dias paraguaias sonidentes a bailar Sobre o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei o dançar Vamos, vamos, vamos Galopeira, galopeira Galopeira, galopeira A minha felicidade, Paraguai eu voltarei A minha felicidade, Paraguai eu voltarei Segura E Asunción, capital do Paraguai Onde ouvi as paraguaias sonidentes a bailar Sobre o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei o dançar É, arriba Foi um baile de Asunción, capitão do Paraguai Onde ouvi as paraguaias sonidentes a bailar Sobre o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei o dançar Segura Quero ver, não quero ver, padre Juntos Galopeira Jamais esqueceré Galopeira Para matar minha saudade, para minha felicidade, Paraguai eu voltarei Para minha felicidade, Paraguai eu voltarei Hey, Maria Juntos 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 Obrigado.